Meus amigos, olha a minha cara de alegria. Vocês já sabem por quê, né? Porque eu estou com o coração estourando de alegria de vocês estarem junto comigo. É muito... Eu sou repetitivo, vocês me desculpem, mas eu amo vocês. Amo a participação de vocês, amo as críticas principalmente, porque as críticas que nos fazem crescer e melhorar, é muito legal estar aqui com vocês. Eu passo a semana toda pensando na quinta-feira, que é o dia que eu encontro com vocês. Gente, um grande beijo. Bom, eu sempre procuro, vocês sabem, eu não meço esforço no sentido de sempre trazer o melhor. Hoje, eu estou mudando um pouco a regra. Eu não estou trazendo uma pessoa para entrevistar, estou trazendo duas. É, vocês vão ver o que elas vão falar. É muito legal. Gente, eu tenho a honra de trazer em estúdio a doutora Rosimere Adriane. Rosimare Adriane. Rosimare Adriane. Está vendo? Corrigiu. Vamos ver se eu corrijo outra vez. Eu tenho a honra de trazer a doutora Larissa Batista. Errei? Não, agora acertou. Que beleza. Vocês não vão bater palma para mim, pessoal? Acertei, pô. Bom, então vocês já viram que vai ser muito legal, né? Eu sempre falo, diz a ética, diz o correto, que o apresentador sempre, ele lê o currículo das pessoas. Vocês já sabem como é que eu sou. Eu não leio nada. Eu chego, dou a palavra para a pessoa e a pessoa se apresenta. Por quê? Porque se eu for apresentar, eu sou meio frio e tal. E a pessoa fala, vocês vão ver como elas crescem, como elas vão ficar bonitas se apresentando. E nessa situação, doutora Rosimare... Isso. Isso mesmo. Eu quero abrir as palavras para você se apresentar, dizer o que você faz, como que você faz. Porque o pessoal está sedento para te conhecer. Ah, que ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Rosimare Andriani, sou aqui de São Paulo, sou psicóloga com formação clínica há 22 anos. Apaixonada pela profissão, sou coach de vida também. E hoje faço parte de um projeto que é o Psicólogo Vai Escola, junto com a organizadora Larissa Batista, que me convidou para fazer parte desse projeto, onde nós vamos de norte a sul do Brasil, com profissionais qualificados, para tentar levar um pouco mais de saúde emocional para as escolas. Eu acho que o Brasil está precisando de um de vocês. É muito legal. Doutora Larissa... Sou Larissa Batista, sou do Amazonas, Manaus, né? Vim de muito longe e sou psicóloga, escritora, né? E sou idealizadora desse curso chamado Psicólogo Vai Escola, que é um curso para ajudar os profissionais da psicologia a ter esse espaço no contexto escolar, né? Então, nesse curso, a gente tenta juntar pessoas psicólogas do Brasil inteiro para poder trabalhar a saúde emocional e ter essa habilidade de chegar na escola e conquistar esse espaço. Porque chegar, a gente chega. O problema é conquistar o espaço, né? Então, ele é voltado para isso, né? Sou do Amazonas. Vou te contar uma coisa. Você sabe o lugar que eu mais sonho de conhecer? Não conheci, ainda mais vou conhecer. O lugar que você é. Eu tenho loucura de conhecer o Amazonas. Vá lá que é lindo. Vá lá no Amazonas. Eu sou louco para conhecer aquela floresta. Vá lá. O senhor vai ser muito bom em receber. Ele vai gostar demais. Vá mesmo. Então, gente, elas fazem o projeto, que eu acho que, nesse momento, é uma das coisas que mais o Brasil precisa. Pela estabilidade emocional, pela falta de educação, que as crianças estão sendo negadas, essa educação. Aquele convívio do pai e da mãe, que é tão importante. Aquele não que o pai tem que falar. E hoje nós não estamos mais vendo isso. Eu acho que hoje os pais, eles falam, a escola, você vai aprender na escola. Você não vai aprender em casa. E nós sabemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Então, eu acho que hoje, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu quero que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Sim, é o que você está falando, né? Passar a importância da educação na escola. A questão que está conversando até ainda há pouco, né? A questão da terceirização, né? Que as famílias estão terceirizando, né? Os seus filhos. Totalmente. Então, e cai aonde isso? Na escola. Então, é a escola que fica sendo a responsável para fazer essa educação, que no caso seria familiar, né? Uma educação que vem de base. Hoje em dia você vê essa terceirização mesmo, né? Que tem realmente destruído muitas crianças, né? A palavra é essa mesmo, não tem outra. É destruição mesmo. E que a gente chegar na exaustão dos professores, né? Então, hoje nós temos aí a síndrome de Bournemouth, depressão, ansiedade, crises. E os professores estão se sentindo sobrecarregados com essa terceirização que os pais fazem para a escola e, consequentemente, para o professor. E as crianças acabam ficando sem limite. Um dos e-books que nós fizemos, ele fala sobre a saúde emocional do professor. Porque a gente pensa muito também na criança, mas nós não podemos esquecer de quem está cuidando dessas crianças. Sabe o que mais me assusta hoje? Os alunos batendo em professor. Sim. É uma coisa que eu não sei se eu tenho problema de aceitação, mas eu não consigo aceitar. Sim. Eu estudei, eu fui muito bagunceiro em escola, mas onde um aluno, na minha época, levantava a mão para o professor? Jamais. Jamais, é. Podia discutir com o professor, mas dentro de um campo muito fechado de educação e respeito. Sim. Eu discuti muito com o professor, mas eu não concordo, não é assim. O professor dizia e normalmente ele me convencia. Mas jamais na minha vida eu faltaria respeito com o professor. Mas entre discordar e obrigar, existe um percurso muito grande. E aí que entra, né, Rose, essa questão da saúde emocional na escola. Porque isso é falta do controle, falta de saúde emocional mesmo. Então, as crianças, os alunos vão para a escola, podem fazer o que quiser, confundem a liberdade com o que eu posso fazer tudo. Hoje em dia nós temos crianças, alunos que não aceitam regras. A escola fica impedida de colocar limites, né, porque tem a pressão de fora, a pressão dos pais. E aí a gente vê esse caos que está acontecendo. Quebra onde? Geralmente no professor. Então, a saúde emocional que a gente quer levar para a escola, mas não só para o aluno, mas também para o professor, principalmente para o professor também, né. Porque eu também sou educadora, né, eu estive em sala de aula, muitos anos dentro de sala de aula. E eu conheço esse ambiente, a gente sabe como é que é o ambiente escolar. Que é uma pressão, é algo que você precisa ali ter mesmo um equilíbrio, sabe, ter um equilíbrio emocional para poder lidar com tantos comportamentos ali dentro da escola. A gente sempre fala que a escola é como um laboratório, né, um laboratório assim, um local onde tem vários tipos de comportamento, várias emoções o tempo todo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter essa saúde emocional mesmo, né. Então, se a gente não consegue levar a saúde emocional, se aquela escola não consegue ter um mínimo de algo que eu possa entender as minhas emoções, saber lidar com as minhas próprias emoções, eu não vou conseguir lidar com as emoções dos outros, né. Então, essa saúde, esse viés que nós precisamos ter dentro da escola, isso eu acho que está faltando muito, sabe? Eu acho isso, eu pelo menos entendo como meio, está muito difícil a vida do professor, assim. Porque os pais, cada dia a mais, deixam de conversar e dão atenção. Hoje as pessoas vivem num celular, chegam no jantar, o marido não conversa com a esposa, a esposa não conversa com o marido, porque estão lá no WhatsApp, no Face, no Instagram, não conversam. Se entre os dois eles não conversam, e o coitado da criança? Pensando nisso, o capítulo que eu escrevo no livro é sobre saúde digital saudável. Como os pais e os professores podem ensinar essas crianças e adolescentes a terem controle, saberem como utilizar. Porque nós, como seres humanos, aprendemos a andar, a comer, a ser educado com as pessoas. E o que eu percebi durante esses anos de pesquisa, é que não existe essa educação para com a criança ao receber um celular. Ela só recebe o celular. Então existem casos de crianças que printam páginas, mandam conversas de amigos para outras pessoas, que começam a conversar com pessoas que não conhecem. Hoje o que a gente faz com segurança? Olha, se alguém parar, te der uma bala, não pega, cuidado com quem te chama, cuidado quando vai ao banheiro. E eu sinto que hoje nós, responsáveis, não demos essas explicações para as crianças. Então esse capítulo vem para mostrar que é possível sim estar na área digital, ela é importante, mas nós precisamos passar as regras de tempo, do que fazer, de como fazer e trazer também essa família para se conectar nesse mundo. Como fazer isso que você fala? Os pais não conversam, muito menos conversam com os filhos. Os filhos, eu já tive caso de presenciar que uma mãe para um filho que era rebelde, um dia falou não sei o que de ilugio, o menino parou, ficou olhando para ela uns 10 minutos, Mãe, você acha? Falou que era inteligente, alguma coisa assim, que tinha valor? O menino parou, ficou assim, começou a chorar. Porque nunca imaginou que a mãe achava ele inteligente, porque eles são postos de lado. Depois tem o mal, a criança parece, diferentemente de outras épocas, parece que a criança já nasce sabendo. Mexer em celular, mexer em computador. Eu vejo meu sobrinho neto, que é a paixão da minha vida, ele com dois anos pegava o celular e eu olhava e ficava... Mas como é que ele está fazendo isso? Parece que ele nasce sabendo já. Então, eu acho difícil justamente isso. Como fazer? Se aquela educação básica, a autoconfiança, a segurança da criança, são justamente os pais. Como que pode, professor? Já está sobrecarregado, sendo alvo de agressão, sendo alvo de revolta. Pega as mães e os pais. Educação é com a escola. Como que você consegue fazer isso? Nas orientações com pais e também nas escolas, o que a gente precisa é entender o papel de cada um. Então, realmente, as crianças hoje já nascem com chip, como a gente diz, eles já sabem até mais do que nós, muito mais. Mas o que eu, como mãe, como pai, podemos estar juntos no momento? Então, eu percebo que hoje a gente vai num restaurante, para a criança ficar quieta, você vê com o celular. Dá o celular para ela ficar quieta. Verdade. Hoje, o celular é visto também como um cala-boca para as crianças. Então, nós, adultos, precisamos identificar que esse não é o caminho. A que preço é isso? A que preço é esse? Para onde nós vamos levar essa nossa juventude? Então, o importante é nos conectarmos também no dia a dia. Da mesma forma que a gente trabalha, cuida de casa, marido, família, mas qual é o tempo que eu tenho para ficar com o meu filho, mesmo que seja para entrar num site, ver junto. Hoje, as escolas têm os aplicativos, atividades virtuais. Cadê o papel do responsável em participar deste processo junto? Tão importante. Tão importante. Porque termina que fica mais fácil você pegar o celular e dar para o filho e para o aluno e acabou ali. Do que você orientar. Eu penso também nessa questão de base, sabe? Isso tudo é questão da base. É a família. Começa na família. Então, se a família está nesse processo de pegar o celular para ficar lá, o professor na sala de aula não vai ter esse controle, entendeu? Porque a criança se dá uma autonomia exagerada para os filhos. Autonomia que nós não tínhamos antigamente. Então, os pais ali tinham aquele controle. Sabiam o horário que o teu filho estava fazendo, você sabia com quem ele estava conversando naquela hora. Hoje em dia você não sabe. Porque o inimigo pode estar dentro do quarto para o teu filho atrás do celular. Então, tu fechou as portas, tu diz, mas pega o celular. Não adiantou. Eu vejo também isso aí como uma questão de base, de família mesmo. A família cedeu muito espaço. Então, eu deixei aqui, meu filho fica livre e você toma conta dele. É mais fácil, como ela disse. É mais fácil eu pegar, dar um cala a boca. Está chorando, pega o celular. Está de castigo, mas o celular vem de casa. Então, meus limites são esses, mas está com o celular. Se eu estar com o celular dedicado, ele está bem. Ele está no mundo. Ele está no mundo. E é um perigo. Isso é um perigo, né? Porque a gente está vendo o quê? Porque não tem controle. Não tem controle, né? E aí o professor vai ter... Agora, tem um agravante pior ainda. O professor faz tudo isso. Tenta desconectar do hipotético, do real. Trazendo a criança para o mundo que nós vivemos. Agora, e a atuação dos pais? Se um professor dá uma bronca numa criança, o pai já vai lá, quer brigar, quer bater na professora, quer processar a escola. Como que a gente consegue dormir com o barulho dele? Porque você passa para a escola um papel que é do pai. E a escola não tem como abarcar isso. Não tem como tomar conta disso. E aí vai esse caos que a gente está vendo aí. Crianças com depressão, crianças com ansiedade. Como eu estou dizendo para vocês, eu passei muito tempo da minha vida em sala de aula. Eu sei exatamente como aqueles alunos ficam. Crianças sozinhas, crianças com medo, crianças ansiosas, depressivas. Aí vem o bullying, vem uma série de fatores. Crianças se suicidando. A criança com 13 anos... É uma coisa absurda falar de uma criança se suicidar. A criança nasce com vida, ela nasce com energia. Ela se suicidar. É uma coisa completamente... Porque é natural, né? É natural da criança precisar do pai e da mãe. É natural da natureza. Então, se eu corto isso, ela fica desestruturada. O professor não é o pai. A professora não é a mãe. Então, você corta, não tem. Não tem a mesma aceitação. É natural, né? Até com os animais, a gente vê isso, né? Os animais correm para onde? O pai e a mãe. Então, a criança precisa... Para quem ela vai correr? Vai correr para quem? Para o professor? O professor tem 40 alunos. Tem salas com 40, 30 e poucos alunos. Como é que ele vai poder... Não tem condição. Não é humano. E aí, a gente vê o caos que está sendo gerado aí, né? E como fazer para você tratar a emoção dentro de uma escola? Porque eu acho que a emoção é um fator emocional dentro da escola. Eu acho que a primeira coisa aí é a gente tentar colocar o professor dentro da escola, né? Eu não sei... A gente vê, assim, uma resistência... O professor é um que vive, né? Uma questão de uma resistência das escolas em receber um profissional da psicologia ali dentro, né? Primeiro, porque eles vão com aquela ideia de que o psicólogo vai lá fiscalizar, né? Então, eles não conhecem o papel do psicólogo escolar. Claro, né? Então, o psicólogo está ali para fiscalizar se eu estou errado, se eu não estou. Então, já se fecha. Isso. Se é um concurso público que você tem que instalar, se é um concurso público que você faz, você precisa estar na escola, né? Pior ainda. Então, ele está aqui, ninguém chamou, mas ele passou no concurso e a escola colocou. E aí, gera tudo isso. Então, não se sabe realmente o papel do psicólogo escolar. Então, eu fico com medo, não boto, não falo para ele, né? E a escola fica tudo bem. O psicólogo fica naquela salinha lá, porque eu não conheço o real papel do psicólogo. Ou então, o outro agravante, né? O psicólogo vai para a escola, mas ele fica com uma forma de adereço ali, um enfeite. Então, olha, venha para a minha escola que tem piscina, tem quadra de tempo, tem psicólogo. Então, o psicólogo fica ali naquele cantinho dele. Para quê? Como se fosse um psicólogo clínico. E as pessoas precisam entender que o psicólogo escolar, ele não é um psicólogo clínico ali na escola. A psicologia escolar fica entre a psicologia clínica e a organizacional. Então, ele está ali no meio. Eu vou tratar aquele aluno, eu vou conversar com aquele aluno, eu vou ver como eu posso ajudar aquele aluno, mas pensando no coletivo. Infelizmente, não se tem essa ideia ainda, né? Então, o psicólogo está ali na escola para resolver. Ou ele, ele é isolado, não quero nem acreditar na minha sala, então a diretora ainda está aqui para me vigiar. Ou, ao contrário, ele é aquela espécie de faz tudo. O pai está brigando lá com alguém, com a portaria, chama o psicólogo. Inclusive, um dia, um aluno perguntou para mim, né? Larissa, eu trabalho numa escola, mas todo o tempo me chamando para apartar a briga, não sei de quem. O que você faria? Eu disse, eu chamava já para o 190. Liga para o 190, que não é o nosso papel, né? Você para a briga, tu adiu, né? Aí ela começou a rir lá. Eu disse, é, é ligar para o 190. Porque essa é a situação das escolas em Tano. Então, eu acho assim que o psicólogo escolar, infelizmente, ele ainda é desvalorizado. Se você comparar ele com o psicólogo clínico, ele é desvalorizado, né? Mas é tão importante. É, e tão importante. Tão importante. Você perguntou, né? O que ele pode fazer muitas coisas? Ele vai primeiro trabalhar com a prevenção. O psicólogo escolar numa escola, ele tem essa condição de ver vários comportamentos ao mesmo tempo, né? Várias emoções fluindo ao mesmo tempo e trabalhar a prevenção. Posso dar uma palestra sobre bullying, posso dar uma palestra do que você não deve fazer. Eu estou prevenindo o problema, mas, infelizmente, em muitas escolas ele está ali naquela... É o apaga, né? Apaga... Trabalhar com a orientação também. Ele vai só os parágrafos, né? É muito importante. Muito, muito. Eu quero perguntar para você sobre o significado da palavra não. Essa palavra tão importante. Mas, antes, eu vou pedir licença, mas vamos fazer um pequeno break. Uhum. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bate palmas, só para me alegrar, mas não falo nada, viu? Então, já que nós estamos falando do não, não fala, não sei o quê, eu queria perguntar para vocês, que é uma das coisas que mais puxa. O não, a força e a serventia do não. Como vocês veem o não na educação? A questão do limite, né? Então, assim, como a gente estava conversando ainda há pouco, hoje em dia, não existe mais não. Não, então, só existe o sim, e quem dá esse sim é a criança, né? A resposta final é da criança. Isso da família, essa base que a gente está dizendo que está sendo quebrada, ela é levada para a escola. Então, não se tem não na família, por que vai ter não na escola? Então, se eu não tenho não dentro de casa, se eu posso fazer tudo, eu não tenho regras, existe uma regra, mas eu posso descumprir que não vai acontecer nada, não tem uma consequência, então, o que acontece? Isso é levado para a escola. Se meu pai e minha mãe me dão um não, mas eu posso burlar esse não, por que eu vou aceitar não de escola? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver escolas com as bagunças na escola, alunos brigando, batendo em professores, porque não aceitam o não. E o não, ele é importante. Você falar não para a criança, está faltando um limite. É natural a criança procurar vencer os limites, né? É natural, ela vai até onde ela pode. Só que é a função do pai, é a função da mãe, daquele responsável, e dizer, botar um limite ali, porque a gente não pode fazer tudo. A sociedade tem regra. E eu vejo assim, além do limite, nós estamos ensinando a criança a trabalhar com a frustração, a lidar com a frustração. Então, hoje, a gente tem muitas situações que adultos já não conseguem lidar e aí, adoecem emocionalmente, se colocam numa situação de inferioridade, de submissão, de adoecimento, que chega a uma depressão e aos suicídios. Então, o professor, os pais, eles precisam sim trabalhar com esse limite. Mas, ah, Rose, vamos falar que essa criança não consegue aceitar o não. Nas orientações de pais, eu sempre digo que o não não precisa ser dito como não, mas ele pode ser dito de uma outra maneira. Este caminho é melhor. Se eu fosse você, em virtude do resultado, aqui você vai conseguir melhores resultados. Então, acho que o pai e a mãe conhecem os filhos muito bem, assim como os filhos já conhecem os seus pais. E saber colocar esse limite talvez seja a nossa solução. Porque hoje nós temos os jogos que levam e estimulam as crianças a ir além daquele limite para passar de fase. Só que os pais estão entrando nessa dinâmica também. Porque me dá a impressão que a vida familiar está como um jogo. O jogo do mais forte, o jogo de quem manda. E aí que a gente não pode, né, Larissa? Como vocês trabalham, por exemplo, que isso é interativo, é a coisa que mais se vê, a criança triste, a criança deprimida, como vocês agem para interromper aquela cadeia que vai levar a criança a coisa pior? Isso na escola a gente vê muito, né? Como eu estou falando, é com muito. Em sala de aula a gente vê criança com depressão, a gente vê criança com ansiedade, crianças que não recebem não. Então, se eu não recebo não em casa, aqui na escola eu não vou receber também, porque não tem essa consequência. Na escola, o papel do psicólogo da escola, a gente consegue ver algo, uma criança deprimida, por exemplo, dentro de uma sala de aula. O psicólogo escolar, ele tem esse olhar diferenciado, que vai ver que aquilo ali não é uma tristeza apenas, é uma depressão. Está entrando para uma depressão. O que o psicólogo escolar vai fazer? Ele vai pegar aquela criança, ele vai encaminhar para um clínico, porque são um tipo de patologias que não tem como trabalhar em escola. Na escola a gente vai escutar aquele aluno, mas tem um limite. Bem, aqui eu não posso mais atender. Tem que ir para o psicólogo clínico, para que ele possa usar as técnicas e seguir o caminho dele. Na escola a gente vê o todo. A gente trabalha aquele aluno, claro, dou atenção para aquele aluno, para aquela situação, mais visando a escola, a saúde emocional da escola, da instituição como um todo. Trabalhar a depressão em criança, e existe muito, as pessoas às vezes, não, não tem, isso é besteira, isso é, a criança está triste, porque inventam muitas coisas e não querem ter esse olhar. Muitas vezes a família, é mais fácil dizer que não tem nada, e não tem que lidar com isso, do que aceitar que eu tenho uma parcela de culpa no meu filho estar desse jeito. Ou meu filho é muito ansioso. É fácil colocar a culpa nos outros. É fácil colocar a culpa nos outros. Ainda agora a gente estava conversando sobre isso, essa questão de, na família tem aquele que está emergindo. Então, os olhos são todos para ele, mas não é ele. Ele só é uma pontinha do iceberg, o negócio está aqui embaixo. É a desestrutura familiar, é a falta de não na família, é o deixa fazer, é terceirizar para a escola, então para a secretária que está em casa, terceirizar o meu filho, minha filha. E a criança, ela sofre isso. Porque é como se eu estivesse quebrando a natureza. A criança sentindo muito. Sem muito. A própria intolerância, né? Porque ser pai e ser mãe não é fácil. Ser pai e ser mãe não vem com o manual. E nós precisamos deixar de fazer algumas coisas para conseguir ser um bom pai e uma boa mãe. Então, nós temos que também deixar alguns projetos de vida, caminhando numa velocidade um pouco menor, para que possamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, lidar com depressão, ansiedade, no atendimento clínico, é necessário também a inclusão dessa família. porque sempre tem um viés de um problema, porque essa criança... Isso é extremamente importante. E aí, imagina uma criança com oito anos, né? A idade do seu neto, com oito anos, já pensando num vestibular. Eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso ser melhor que os outros, melhor que o outro, melhor, melhor... E aí, a criança, a aula de inglês, a aula de judô, a aula de natação, a aula de piano, a aula de tanta da coisa, que a criança não fica sem... A criança hoje não tem mais tempo de brincar. Não tem, não brinca. E o brincar é muito importante. É a vida da criança. É, ela desenvolve brincar. Ela desenvolve brincar, com certeza. Então, não existe mais isso. Então, o meu filho tem que ser o melhor. Na sala de aula, ele tem que ser o melhor. Então, não importa como, eu vou passando. Então, crianças com oito anos, crianças com sete anos, uma criança com sete anos, deprimida. Uma criança com oito anos, numa ansiedade terrível, com medo do que vai acontecer no futuro, o que eu vou fazer... Meu Deus, isso é um repente pior. Terrível. Eu vou falar agora como uma educadora mesmo. Crianças que você está com a prova na mão, a avaliação na mão, recebe dando a nota da criança, e eles estão roendo os dedinhos nervosos. Que nota vai ser? Minha mãe não quer menos do que isso. Aquela situação, né? Você... Aquela cobrança excessiva dentro... Para a criança. Uma criança que não tem ainda um ego formado, não tem uma estrutura para isso, entendeu? Porque há muita coisa. Então, essa velocidade que a gente está... Nós que estamos colocando nas crianças isso, né? Essa velocidade. Você tem que correr, tem que passar. Não tem tempo para isso. Depois você vai brincar. Primeiro isso. E você termina que a criança vai ficando sobrecarregada. E, claro, cresce um adulto como? Ansioso. Um adulto que não aceita, não. Um adulto triste. Um adulto que não sabe escolher a sua própria profissão, né? Que não respeita o outro. Não respeita o outro. E aí vem os bullying da vida que a gente está vendo aí. E é muito triste. Quando a gente pensa em levar a saúde emocional, a ideia desse livro é isso, né? Saúde emocional na escola. Um novo olhar. É essa ideia de levar isso. Que as escolas possam abrir as portas para o psicólogo. Às vezes a escola não aceita nem o psicólogo quando quer fazer uma palestra, né? Uma palestra gratuita mesmo lá. Não aceita. Não dá. Não tem tempo. Ou então, puxa, eu vou perder uma aula. Você não vai perder uma aula. Você vai ganhar uma palestra, né? Uma informação. Porque nós vamos estimular alguma coisa importante para aquele grupo, né? Então, as escolas precisam entender a importância do psicólogo escolar como meio preventivo. Nós não estamos para apontar erros, mas sim para trabalhar em conjunto para um mundo melhor. Para adultos emocionalmente mais equilibrados. Eu quero fazer uma pergunta. Agora de interesse pessoal. Existe hoje o Instituto do Bullying. O bullying é tudo. Gente, eu vou perguntar com muita sinceridade. Eu não lembro de bullying na escola, quando eu era pequeno. Porque se era bullying de meninos, a gente resolvia rápido. Saía no tapa e resolvia. Cinco minutos depois, era amigo. Parava o bullying. As meninas, eu nunca ouvi. Essa palavra, eu conheço ela há pouco tempo. Eu nunca ouvi falar disso. Tudo virou bullying, né? Tudo é bullying. Como está ficando muito difícil viver. Se você fala qualquer coisa do homossexual, você é homofóbico. Sim. Se você fala de política, você é isso. Hoje se taxa tudo. E a liberdade de pensamento? E a liberdade de conhecimento? Cadê? O bullying, vocês que estudaram sobre isso, já existia? A questão do bullying, sim. Porque antigamente, a gente não tinha esse olhar. Não, não tinha. Eu não conhecia essa palavra. E assim, a criança, eu tenho essa impressão que o aluno, antigamente, ele mesmo se resolvia. Exatamente. Ele resolvia. Ele tinha essa autonomia. Mas por que isso? Porque ele estava trabalhado. Então, quando um pai dá um não para um filho, quando um pai e uma mãe estão ali monitorando, a palavra é essa. Hoje em dia, a gente precisa ter esse olhar para os nossos filhos. Então, quando eles fazem isso, ao mesmo tempo que eles estão dando um não e botando uns limites, ele está ensinando o filho dele a ter uma autonomia. Isso eu não posso. Isso tem uma lei. Isso tem uma regra. Então, ele faz. Hoje em dia, não existe mais isso. Então, meu filho faz o que ele quiser. Então, eu não posso falar porque meu filho vai ser traumatizado. Eu não posso fazer isso. Exatamente isso. Entendeu? Tem tanta coisa. Aí, o pai e a mãe, a família, ela perdeu o seu papel ali. Ela já não sabe mais o que faz. Porque até um tempo atrás, o pai sabia o que era. Eu acho que muitas vezes o bullying, a situação que nem é real um bullying, ela é potencializada dentro de casa. E a criança se sente ainda mais fortalecida para se vitimizar. Então, acho que nós precisamos desse olhar cauteloso para saber o que realmente é um bullying e o que realmente pode ser trabalhado. E então, no atendimento clínico, nós como psicólogos infantis, clínico, ensinar essa criança a lidar com a frustração. Ah, o amiguinho não quer mais ser meu amigo. Tá bom. Vamos brincar com outros amigos? Tem 30 na sala. Porque daqui a pouco, esse que disse que não quer mais ser seu amigo, vai voltar e vai brincar. E vai ser amigo. E vai ser amigo. Então, o nosso papel... Qual a criança que não brinca? Pois é. Até pelo Instituto da Autoafirmação. Sim. Sim. Para valorizar, para sua autoestima, para saber o que deseja. Então, o bullying, por isso a importância do psicólogo escolar dentro das escolas, até mesmo para explicar o que é o bullying. Sim. Com as dinâmicas de grupo com as crianças, nós podemos fazer com que eles tenham papéis, eles podem fazer um teatro e aí eles vão identificar o que é bullying, o que é uma dificuldade. E como podem, então, mudar essa dinâmica? Porque o bullying, ele precisa ser repetitivo, aquela coisa, todo dia, todo dia. Mas, existia isso. Há um tempo atrás, ele fazia isso. Mas o aluno... Eu conhecia isso. É, o aluno, ele se resolvia. Para, no café. Ele resolvia. Eu acho que ele tinha mais segurança por causa da família. É isso. Ele tinha mais segurança. É isso. Ele ia lá e resolvia o problema. Eu me lembro, eu era moleque, se algum moleque começasse a olhar torto ou falar, eu ia lá e resolvia com ele. E meia hora depois a gente era amigo. Nem que fosse a função de trocar uns tapas. Mas a gente voltava a ser amigo. Eu, como experiência pessoal, sempre fui muito alta. Era dentuça e falava igual a cebolinha. Então, eu recebia altas críticas, zoação, né? Mas existia dentro da minha casa a minha valorização. Olha, você está num tratamento especializado para melhorar. Olha, você vai num especialista para arrumar os dentes. É o tempo, tem que esperar o tratamento. Hoje as nossas crianças não sabem esperar. É tudo para ontem. É tudo na hora, é ontem. É ontem, não é para agora. É a frustração que a gente estava falando, né? Não aceitam, não aceitam ser frustradas em nada, né? E aí vem a questão da autoestima que você falou, né? Então, quando a autoestima é trabalhada em casa, meu filho, você é isso, você tem esse potencial, minha filha, você tem esse potencial. Não me importa o que os outros vão pensar. Não me importa. Eu estou ali. E hoje em dia não existe mais isso. Você chega numa sala de aula, as crianças são completamente... não têm autonomia. A gente tem uma falsa impressão de que essa liberdade está dando autonomia, mas elas não sabem o que fazer. Não sabem lidar com não, não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com as emoções que estão acontecendo ali. Nem com as emoções delas e nem com as dos colegas. Então, eu não sei lidar com a raiva. Eu não sei lidar com a tristeza. Eu não sei. Então, eu preciso de um apoio. Cadê esse apoio? Porque quem dá esse apoio é lá na casa, na família. Eu sei o que eu sou. Eu li um livro uma vez, eu nunca esqueci o filme. Ele dizia, você quer viver numa prisão? Tome liberdade. Liberdade é o que mais te amarra. Você não sabe o que fazer com a liberdade. Então, você fica... Quando tem regras, você trabalha em cima daquela liberdade e tem regras. E quando não tem? Você faz o quê? Não sabe o que fazer. Por exemplo, hoje, todos nós vivemos em regras. Posso falar uma coisa engraçada? Pode. A mulher não gosta muito. Por exemplo, existe ofensa maior para uma mulher do que você falar que ela está gorda? É a pior de tudo. Você está entendendo? Para o homem, se você chamar o homem de gordo, ele diz, graças a Deus, estou comendo bem. Então, existe essa coisa que eu acho que não devia. Eu acho que esse trauma não devia existir. Se a mulher está gorda, ela diz, tem quem goste. É a questão da autoestima. Tem quem goste. Então, essa necessidade de receber a aprovação do outro. Exatamente. Eu preciso estar de bem comigo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que aceitar que a minha condição... Se você se ama, se você se aceita, o que te falarem, entra por aqui, sai por aqui. Você nem fica sabendo. E aí vai gerando esse monte de problema. E o bullying vem aí no meio. Porque você vê que é uma coisa que vem lá de trás. E não é que a gente está minimizando, que não existe. Claro, existe. A gente sabe que existe o sofrimento das pessoas que passam por isso nas escolas. Mas há também essa coisa, essa supervalorização. Que, ao meu ver, também é isso. A criança não tem esse olhar. Essa forma de pensar. Bem, eu sei que eu não sou isso. Está tudo bem. Não tem, não existe. Fica para frente. E o nosso trabalho... Não fica ruminando. Ruminando. Chamou de gorda. Aí começa a olhar no espelho. Será que está? Passa a não viver? Passa a sofrer? Quanto vale a opinião da tua vizinha? Ela paga as tuas contas? Ela te alimenta? Ela te se dane. Ela fica com a opinião dela, fica a minha. Não tem que valorizar desse jeito. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta que eu acho muito importante. Hoje, você não tem mais controle da internet. Como transformar esse uso impressionante e positivo perante a educação de uma criança? Olha, na escola, a gente não tem mais como bater de frente com isso aí. Porque nós temos agora... As crianças podem e devem baixar e-books. Elas estão lendo na internet. Existem trabalhos que você precisa passar ali para o professor lá na hora. Hoje em dia, já tem escolas que cada aluno tem o seu... Tablet. O seu tablet ali. Então, isso é o positivo. A gente não tem mais como... Não, não existe nada disso. Não, a gente tem que passar. Eu vejo... Até um assunto que abordaste no livro, né? Dessa questão da tecnologia. Essa parte positiva, né? De você saber usar dentro de um limite. Dentro de um limite. Você põe um limite para uma criança. Por exemplo, eu vejo, no geral, a criança sabe mais do que o pai e a mãe. O pai, às vezes, não consegue, o pai e a mãe, não conseguem impor, porque o filho bate 10 a 0 na internet. Ele faz cada coisa que você não dá. Então, mas eu acho que quando a gente percebe que o filho sabe muito mais, que tal trazer essa criança para um diálogo? Ah, me ensina. Fala para mim o que você aprendeu de diferente. Você sabe. Porque nós temos que promover o que é bom neles. Se eu chegar dizendo, como nós estávamos falando, não. Não fica no celular. Não quero você de novo trancado nesse celular. O que o adolescente e a criança vão fazer? Eles vão ficar usando as mídias. Porque é natural, né? O querer passar por cima da... Então, a minha orientação é que esses pais consigam, dentro do que é positivo, se aproximar com esses filhos. Que é o que a escola está fazendo. Se a escola não tivesse se atualizado com tablets, lousas digitais, aplicativos, as crianças não iam mais querer ir para a escola. Não. Então, nós, fora do ambiente escolar, precisamos nos aproximar também com o que é de bom. Isso é importante. Muito importante. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que tem mais coisa. A gente tem que, às vezes, responder mais na passão, porque não dá. Esse teu projeto... Agora eu falo mais a você. Esse teu projeto da psicologia... Que trabalha com a psicologia vocacional. Como que é isso? A orientação vocacional profissional é uma atuação, uma estratégia que pode ser usada dentro da sala de aula, da escola. Então, quando a gente vai na escola, o que a gente pode fazer na escola? Que tipo de atividade? O psicólogo vai à escola, esse projeto, que é um curso online, vira um curso online, onde vivem vários psicólogos de vários lugares. Qual é o objetivo? É levar o profissional lá para a escola, fazer com que ele possa entrar, porque, como eu falei antes, é fechado isso aí, né? As escolas... Poxa, ele vai vir para cá para me vigiar? Não, deixa ele lá no canto dele, né? Então, como eu posso conquistar esse espaço? A orientação vocacional profissional, ela é uma estratégia que você usa. Então, você vai trabalhar, geralmente, com adolescentes, já que estão em fase de vestibular, de ensino médio, né? Vou fazer palestra, vou ajudar esse aluno a escolher. Porque, até isso, a gente sente dificuldade. O aluno, ele já vai começar o ensino médio dizendo assim, eu quero ser isso porque meu pai quer. Eu vou ser uma... Eu tenho que ser um advogado ou um médico. Geralmente, são essas duas que aparecem, né? Eu tenho que ser um... É. Você está falando de mim? Eu passei isso. Minha mãe queria que eu fosse médico, meu pai queria que eu fosse advogado. Pois é. Porque a família dele é tudo de juristas. Sim. Então, eu tinha que ser advogado. Minha mãe queria que eu fosse médico. Aí, quando o aluno... A gente faz uma orientação na escola com esse aluno, ele começa a ver, bem, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Mas, eu vou bater de frente? Não bate. E aí, o que acontece? Eles vão passando, eles fazem o vestibular, passam para uma medicina, passam para direito, mas não é o que eles queriam, mas eu preciso fazer. E aí, a gente vai ter aquele monte de profissional, tudo frustrado. Eu acho isso tão importante, porque eu passei sobre... Eu conheci na pele a síndrome pré-vestibular. Eu tenho uma filha que era muito inteligente. Ela queria fazer medicina, mas ela queria porque, para ela, para ser alguma coisa, precisa ser médica. Então, ela vivia com aquilo. Então, ela vivia com aquilo. Mas, ela não gostava da medicina. Ela queria ser engenheira química. Essa menina ficou doente, ela ficou quase 20 dias internada. Achavam que ela estava com leucemia. Aí, um amigo meu do interior, um cardiologista, falei, pô, eu estou preocupado, porque ela é muito amigo meu. E a filha está assim, ninguém sabe o que ela tem, está 20 dias internada. Eu olhei para a minha cara, por que ela vai fazer vestibular? Eu falei, é, tira ela do hospital e vê o que ela quer. Ela ficou ruim, mas ficou ruim, porque ela não queria fazer medicina. Ela queria ser engenheira. Mas e o medo de frustrar a família? De decepcionar? E ela própria, a frustração em cima dela própria. Pô, eu fiz errado. E se eu faço medicina, eu não queria ser engenheira? Interessante que, na escola, quando a gente vai trabalhar essa questão da orientação, a gente trabalha com aluno, mas também a gente chama a família. Faz uma roda de conversa com os pais, para que eles possam entender que é importante aquele aluno escolher o que ele quer ser. Ele precisa ser... Não ser obrigado a fazer o que ele quer. Porque, geralmente, quando o pai quer... No seu caso foi até diferente, né? Sua família de juristas falou, não foi? Mas, geralmente, pois é. Às vezes, é uma frustração da mãe, é uma frustração do pai. Eu queria ser médico, não fui, mas meu filho vai ser. Eu queria ser um advogado, não fui, mas meu filho vai ser. Então, vira essa... É a realização dos filhos. Eu me realizo nele. E, quando a gente faz essa roda de conversa, a gente mostra isso, né? De uma forma, com técnicas, conversando mesmo ali, a gente vai mostrando para eles que aquele aluno, ele precisa ter autonomia para isso. Que não existe mais... Essa autonomia, eu bato sempre nesse ponto. Hoje em dia, os nossos alunos, eles não têm uma autonomia saudável. Eles têm aquela autonomia que eu posso fazer tudo, mas aquela que eu posso decidir, deixo eu decidir... Ele não tem uma autonomia com responsabilidade, né? Então, não tem. A orientação, ela vem para isso. Ela é uma... Eu acho tão importante isso, porque, olha, eu vejo como advogado, principalmente na televisão, um número de pessoas frustradas... Profissionalmente. Profissionalmente. A pessoa não se realiza, não gride, exatamente por causa disso. Triste, né? Ah, eu sou economista, mas eu detesto ser economista. Eu, como jovens, nessas dinâmicas nas escolas, eu costumo muito começar questionando o que eles não querem ser. Porque vem de uma maneira tão automática, e aí eu começo a fazer o trabalho para que eles se fortaleçam em falar o porquê eles não querem aquela profissão e fortalecer aquilo que eles querem, que é o sonho. Olha, o trabalho de vocês é muito importante. Eu, infelizmente, estou triste. Eu estou sendo avisado que o programa acabou. Ah, tá. E a televisão tem problema de hora. Sim. Então, antes de encerrar o programa, eu queria que você passasse uma mensagem para o público. Se você quiser, você pode deixar o teu endereço, o teu e-mail, para o pessoal te procurar, tá? Eu queria que você desse um abracinho nas pessoas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar para todos esses pais, para que valorizem o psicólogo clínico, principalmente, para que consiga contribuir com as emoções dos seus filhos e a escola, para que abram as portas, para que nós, quanto profissionais da área escolar, possamos contribuir e continuar espalhando a saúde emocional Brasil afora, para fortalecer esses nossos jovens. Muito obrigada. Gente, isso é tão importante. É tão importante que vocês não imaginam. Agora, minha amiga. Pois é, também. É um prazer muito grande estar aqui. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, de Manaus a São Paulo. Muito obrigada. Deixo como mensagem isso, também, de que as escolas possam abrir as portas para o psicólogo escolar. E nós não estamos ali para destruir algum trabalho, para fiscalizar. Não, nós estamos ali na escola para contribuir, como um agente facilitador, também. Então, assim, convidamos também para o evento que nós vamos ter agora no sábado, o nosso livro que está sendo lançado lá na Martins Fontes, às 15 horas. Martins Fontes é onde? A livraria na Paulista. Na Paulista. Na Paulista, né? Então, vai estar eu, vai estar a Rose e mais alguns psicólogos que escreveram o livro Saúde Emocional na Escola, o Novo Olhar sobre Educação. Tem vários temas ali que você também está convidado para conhecer o nosso trabalho ali. Muito obrigada mesmo. Se me permite, eu gostaria de pedir para que as pessoas entrem no nosso site, baixem os e-books também, nós temos vários exemplares com vários temas diferentes, através do www.institutoandriani.com.br. Você vai ter acesso aos e-books, www.institutoandriani.com.br. Você vai ter acesso aos e-books digitais e aí também vai estar linkando com o psicólogo vai escola, nossa querida Larissa. O Instagram é psicolarissabap. Lá você tem, na link pra mim, você pode baixar todos esses e-books aí. São e-books bem importantes, né? Para a educação. Tanto para pais, como para alunos, como para professores também. Olha, muito obrigado. Muito obrigado pelo conhecimento que você nos passou. Muito obrigado por você ter vindo de Manaus, a cidade que eu mais quero conhecer. Tanto para ir a São Paulo, passar para o público ter o conhecimento. Vocês são muito curtas e muito inteligentes. Eu tenho certeza que as escolas, os alunos, não sei qual é mais importante, a escola ou o aluno valorizar mais vocês. Muito, muito obrigado. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Gente, acabou. Não adianta chorar, porque acabou e não veio jeito. Gente, estou muito contente. Eu vou dar um abraço hoje, muito querido, ao pessoal que nos assiste na África, e na Epsal, Angola e outros tantos que nos assistem. Principalmente o pessoal que fala português. Muito, mas muito obrigado. O programa acabou. Olha, quinta-feira tem mais, hein? Não vão fugir da raia, não. E deixar de me assistir, hein? Eu brinco com vocês. Eu choro. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?